Deixa eu começar falando do tapa-buraco, né, porque tem gente que reclama Ah, não sei o que, a Água Joara foi fazer uma obra e o buraco ficou aberto Primeiro vamos lembrar uma coisa, quem mexeu com construção esse ano sabe Tava até difícil de conseguir material, né? Só não tá impossível, mas em alguns segmentos aí tá impossível Material asfáltico é um, dificuldade tremenda pra comprar Mas compramos uma quantidade boa pra terminar o ano Inclusive começou hoje o tapa-buraco Outro ponto interessante, né, além do tapa-buraco, as obras nos distritos Paranorte e Águas Claras, qual que é o panorama? Como é que tá, Claudião? O que você pode passar de novidades? As obras se viu, basicamente em Paranorte foram concluídas Faltam alguns detalhes em Águas Claras, tá? Depois eu vou explicar o motivo, porque ainda não foi feito Mas Paranorte foi executado Paranorte faltam algumas extensões de rede, que vão ser feitas agora Se a gente conseguir realmente fechar uma compra de material Que as empresas consigam entregar Você disse que ia falar, Águas Claras deu o quê? Que qual que é o problema? Águas Claras, nós não conseguimos implantar um novo reservatório Porque nós temos que fazer uma rede de distribuição Pra melhorar a vazão e a pressão do distrito E não tem material Procede a informação de que tem material que passou Na casa de 100% de aumento PVC Se não me falha a memória O PBA, que é o que a gente usa Ele não é soldável, ele é com bolsa de vedação Vou até falar valores Pagávamos em torno aí de 42 reais num tubo Hoje ele tá custando 98, 99 Claudião, ontem o Brasil inteiro foi surpreendido com a notícia da ANEL Do aumento da energia elétrica Que é um absurdo nesse tempo de pandemia Que foi um aumento grotesco, enorme Como é que vocês conseguem manter os valores? Eu já perguntei isso Porque a água é relativamente um valor baixo E a energia é um valor alto e continua subindo Fernando, todos os insumos Todos os insumos Ligado a Nossa operacional E pra manter o sistema subiu Sem exceção Teve uns que dobraram Quase triplicou de preço Mas teve produtos que elevou em 30% 40% Tem produtos tipo hidrômetro Que nós pagávamos um X lá Vou até falar em valores Nós pagávamos 55, 60 reais no hidrômetro Hoje tá quase 100 Entendeu? Então Essa elevação Que houve Nesse percentual de aumento Nesse índice Louco do mercado hoje Tá faltando matéria-prima Então tudo disparou Além de que as empresas Igual como eu falei Não tem previsão de entrega De parte de alguns materiais Que a gente consome O que a gente tá fazendo Operando o sistema De uma forma Com uma Vamos dizer assim Restringindo os custos O tempo todo Com contenção de custos Diminuindo aqui Diminuindo ali Mas a margem da empresa Diminuiu muito 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 mesmo Bom Tem vários temas Que a gente poderia estar falando Claudio Mas por exemplo Eu tenho uma chácara Isso você até colocou aqui pra mim Que você preferia que a engenheira falasse Mas quem mora num setor de chácara Pode pedir ligação de água Tem um perímetro definido Tem um perímetro definido Tem muitos casos que a gente atende Eu até Deixei uma pauta Pro próximo boletim Vai estar a engenheira E o nosso químico No boletim E nós vamos Abordar alguns assuntos Ligado a Essa questão de chacras Onde pode Não pode Ter o atendimento Que muitas pessoas acham Por ter uma chácara No perímetro urbano Tem que ter o atendimento Mas está distante Dos pontos de atendimento Tá Tem um investimento E muitos Não querem arcar Com esses investimentos Acaba a empresa arcando Ela vai falar sobre isso Claudio Eu quero te fazer Uma última pergunta Antes das considerações finais Quanto tempo de águas de vara Você está? 20 anos 20 anos aqui na cidade Você já tinha visto Um período Nós estamos no dia 2 de dezembro Com tão pouca chuva Aqui na cidade? Não Ontem eu vi um boletim Num site Bem renomado Que Provavelmente Mato Grosso Sofra um impacto Na economia Por conta Do setor produtivo Por falta de chuva Por problemas climáticos Onde muitos plantaram E não teve a chuva Suficiente ali Para Para a lavoura Mas aí Não é da minha área É só ouvir Mas a empresa A nossa empresa Sentiu isso Porque eu falei Em milhares de boletins Da maior seca Da história Desde 1900 E bolinha lá Que mede Temperatura no Mato Grosso Os índices de chuva É o menor da história Nunca se fez tanto calor E nunca teve um período Crítico de estiagem Igual tivemos esse ano E agora nós estamos No dia 2 2 de dezembro E eu não vi Assim Uma chuva Que Elevasse o nível Do nosso rio de captação Ou que desse Alguma alteração No manancial Até agora eu não vi Com pouca chuva A empresa acaba trabalhando Bem mais Bem mais Sem dúvida Sem dúvida